Olá, alunos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre teoria básica de probabilidades. E a gente vai começar com uma própria definição. A probabilidade de acontecer um evento A, como, por exemplo, sair o 2 quando a gente lança um dado, é, por definição, o número de chances sobre o total de casos possíveis. Então, quantas chances tem de sair o 2 no dado? Só tem uma chance em 6 casos possíveis. Por isso que a probabilidade de sair o 2, do evento sair 2, é 1 sexto. Então, essa regra básica, ela foi definida por Laplace, e é dali que a gente começa toda a teoria de probabilidades. Bom, a regra mais simples que nós temos na teoria de probabilidades é a regra da adição. Vamos considerar que eu tenho eventos mutuamente exclusivos. O que é um evento mutuamente exclusivo? é quando, por exemplo, eu tenho um evento A, e ele não tem nenhuma intersecção com o evento B, por exemplo. Então, quando eu falo qual a probabilidade de acontecer A ou B, que a gente chama aqui A ou B, a probabilidade de A união com B é a mesma coisa que acontecer A ou B. Pode acontecer esse ou esse, né? Então, a gente soma a probabilidade de acontecer A, que é P de A, mais a probabilidade de acontecer B. Essa é a chamada regra da adição que eu estou mostrando aqui. Então, vejam que ela é muito interessante. Eventos mutuamente exclusivos são eventos que, quando acontece um, não há nenhuma interferência no outro. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda, pode sair cara no primeiro lançamento. No segundo lançamento, pode sair coroa ou cara, não faz a menor diferença. Esse é um evento exclusivo. Ou, no caso, quando eu lanço um dado, vamos supor que a probabilidade de sair A, sair par, seja o evento A. E a probabilidade de sair ímpar seja o evento B. Nesse caso, veja o que eu fiz aqui. Aqui o S, aqui o espaço amostral, é todo o conjunto de informações. Eu disponibilizei do lado esquerdo o evento B, do lado direito o evento A. E eu vejo que eu separei aqui. São dois, como se fossem dois eventos, né? E é, são dois eventos, né? A probabilidade de sair A, união com B, é sair A ou B, é três sextos, porque eu tenho três chances em seis, né? De sair um, três e cinco, que é um ímpar. E três chances de sair um par, que é dois, quatro, seis, né? Então, quando eu tenho três sextos mais, aqui vejo que é mais adição, vai dar um, né? Ou seja, se eu falar assim, qual a probabilidade de sair par ou ímpar no lançamento de um dado? É 100%, né? Ou sai par ou sai ímpar, né? Somando tudo, vai dar 100%. Bom, quando dois eventos não são mutuamente exclusivos, eu vou mostrar esse caso aqui para vocês, ó. Eles são desse jeito, ó. Então, ele tem aqui uma intersecção, né? Então, essa intersecção é representada desse jeito aqui, ó. Escrito desse jeito, a probabilidade de A é a intersecção com B. Então, quando os eventos não são mutuamente exclusivos, ou seja, quando um evento afeta o outro, a gente escreve que a probabilidade de A união com B, agora é diferente, ó. É P de A mais P de B. Só que eu tenho que tirar essa regiãozinha que está repetida. Tiro a união, para não dar duplicidade. Então, essa é a informação. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma urna ou uma cesta com 11 bolas numeradas, e uma 11. Aí a gente só foi lá, sorteou a primeira bola. Aí descobriu que ela saiu, era ímpar. A pergunta é, qual a probabilidade de ser menor que 5? Então, veja que daí eu já estou entrando no conceito. Eu vou usar dois conceitos aqui. Vou usar o conceito de união de eventos que não são mutuamente exclusivos, e vou usar também a ideia de probabilidade condicional que a gente vai introduzir esse efeito. Bom, primeira coisa. Qual evento, vamos chamar que o evento A seja, sair menor que 5. Então, tem quantas possibilidades? 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 não entra, né? Menor que 5. 11 bolas numeradas de 1 a 11. Quando eu falo que a bola que saiu é ímpar, eu estou dizendo que ela pode estar entre 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então, ela é ímpar. Agora, veja aqui. Vamos representar aqui. Esse é o evento B. Evento B, então, é o quê? Vamos aumentar aqui e vamos destacar, né? O evento B, esse aqui, ó. Essa aí, ímpar. Vejo que dentro, opa, eu... Aqui fora ficou o 9, faltou... O 9 está ali dentro, vou tirar. Se tem um 9 aqui sobrando aqui, ó. O 9 já estava ali dentro, né? O 9 estava aqui, ó. Se dá aqui o 9, ok? Tranquilo, né? Então, vejam que aqui dentro eu tenho... Eu tenho todos os números ímpares. E desse lado aqui, ó. Eu tenho todos os números que são menores que 5. Então, veja que o evento A e B, eles têm uma intersecção. Nesse caso, né? A gente quer saber qual a probabilidade de ser menor que 5, sabendo que a gente sorteou o número e ele é ímpar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nesse caso, a gente escreve a probabilidade de condicional desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu vou arrumar aqui. Probabilidade. Condicional é dada assim, ó. Por que condicional? Eu disse que ia acontecer alguma coisa antes. É ímpar. Então, a probabilidade de acontecer o A. A é menor que 5. Dado que eu sei que aconteceu o B, dado que eu sei que é ímpar, é igual. A probabilidade de A intersecção com B, está aqui, dividido pela probabilidade de B. Como é que eu represento isso graficamente? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Graficamente, a probabilidade de A intersecção com B é essa aqui, ó. É o que está acontecendo aqui dentro, ó. Então, vejam, aqui tem um... E o 3, né? Mas aqui dentro, então, vocês podem ver aqui dentro, essa é a intersecção do conjunto A e B. Então, primeiro, qual a probabilidade de acontecer 1 e 3, né? Eu tenho dois números de 11. Então, são 2 e 11, não é isso? Aqui em cima eu posso colocar assim, ó. Depois a gente vai explicar melhor ali embaixo. E qual a probabilidade de acontecer o evento B? O evento B é esse evento aqui, ó. Que é o que eu sei que aconteceu, que é ímpar, né? Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que é 6 sobre 11, não é isso? Aqui embaixo, né? Vamos fazer isso graficamente aqui, ó. Graficamente não, aqui eu calculo matematicamente. Então, A intersecção com B é 1 e 3. P de A, dado que P de B, é isso que a gente falou aqui, ó. 2 sobre 11 em cima e 6 sobre 11 embaixo. Então, tem duas possibilidades em 11 de acontecer o evento intersecção. São eventos 1 e 3, que são eventos, não, os números, sortear o número 1 e 3. E 6 possibilidades de acontecer os eventos ou os números ímpares, 6 de 11, né? Então, primeira coisa é isso. Então, qual a probabilidade de sair o A? Só para continuar. O A é 4 sobre 11. O que é o A mesmo? O A é esse conjunto, menor que 5. E a probabilidade de sair o B? 6 sobre 11. Quando eu falo que, nesse caso, os eventos não são excludentes, então não são exclusivos, né? Então, eu digo que, gente, qual a probabilidade de A? Probidade de A. União, opa, união com B. Então, vai ser. Qual a probabilidade de A? 4 sobre 11. Qual a probabilidade de B? Mais 6 sobre 11. Menos quem? Agora, menos, exatamente, menos 2 sobre 11. Que é isso que eu fiz aqui, ó. Isso por quê? Porque a regra da probabilidade da adição, quando os eventos não são mutuamente exclusivos, eu tenho que tirar essa união. E é isso aqui, ó. Se você faz essa conta que eu estou mostrando aqui, ó, vai dar exatamente quanto, ó? 4 mais 6, 10. Menos 2, 8. 8 sobre 11, né? Exatamente o que nós estamos procurando. Então, quando eu falo P de A união com B, eu tenho quem é o A? 1, 2, 3, 4. Quem é o B? Ó. Aqui, ó. O B é 1, 3, 5, 7, 9. Mas quando eu uno todos eles, eu tenho 8 elementos em 11, né? Eu não posso repetir o 1 e o 3, né? Então, feito isso, vocês estão vendo aí por que é importante saber a regra da adição quando os eventos são mutuamente exclusivos. Dando sequência, então, eu vou falar mais uma vez aqui da probabilidade condicional. Ela é muito importante porque é o seguinte, ó, vocês viram antes ali, ó, que a probabilidade de acontecer o evento A. Dado o que aconteceu antes o evento B, é dado pela probabilidade de acontecer A intersecção com B sobre a probabilidade de B. E graficamente fica mais fácil, olha só. Aqui, ó. Se eu sei que aconteceu o B, então, o meu evento está aqui dentro. Só que eu quero, qual a probabilidade de acontecer A? Eu só tenho essa possibilidade aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, é a probabilidade de acontecer A, dado o que aconteceu B. Então, graficamente, é esse pedacinho sobre esse pedação, né? Que é a probabilidade, então, aqui. O pedacinho é P de A intersecção com B e o pedação é o próprio P de B. Bom, agora vamos fazer uma generalização. Se A e B são independentes, então, veja que isso aqui é a regra geral, né? Regra geral vale para eventos que estão mutualmente exclusivos ou não. Agora, se A e B são independentes, vai acontecer uma coisa bem interessante, ó. A probabilidade de A, dado que aconteceu B, é a mesma coisa que a probabilidade de A. Não faz diferença que aconteceu B. Se os eventos são independentes, olha, o que é ser independente? O A está aqui, o B está aqui. Tá, aconteceu B. Tá, e daí? Se eles são independentes, pode acontecer o A, que não faz nenhuma diferença. Então, a probabilidade de acontecer o A, dado que aconteceu o B, é a mesma probabilidade de A, sem nenhuma diferença. E, no caso da probabilidade de acontecer o B, dado que aconteceu o A, se o A é independente de B, é a mesma coisa que a probabilidade de B. Ou seja, se acontecer o A, tanto faz, né? Porque o B não faz nenhuma diferença para ele. Então, nesse caso, criou-se a regra do produto. E a regra do produto é escrita assim, ó. O problema de A em intersecção com B, nesse caso, vai ser P de A vezes o P de B. E de onde é que surgiu isso? Surgiu exatamente dessa lógica aqui, ó. Pensa bem, ó. Se eu disse que o P de A, dado que aconteceu o B, igual a P de A, e o P de B, dado que aconteceu o A, é igual a P de B, ok? Vamos naquela equação aqui de cima e vamos pensar um pouco, ó. Vamos lá. O que é o P de A, dado que aconteceu o B? A gente coloca a P de A lá em cima. Então, no lugar desse elemento aqui, ó, já vou colocar isso aqui, ó. Vai ser igual a P de A, intersecção com B, sobre P de B. Vocês concordam que eu posso fazer assim agora, passar isso aqui pra lá, ó. Então, P de A, intersecção com B, vai ser P de A vezes o P de B, ó. E essa multiplicação se dá ao nome da regra do produto, que é uma decorrência da probabilidade condicional. Bom, dando sequência, então, toda vez que eu tiver dois eventos acontecendo na sequência, tá, eles devem... E se eu quiser a possibilidade de acontecer os dois, eu vou multiplicar. Por exemplo, a probabilidade de acontecer cara e cara, em dois lançamentos de um dado. Cara e cara, podia ser. A gente sabe quando a gente lança um dado, a gente tem lá a possibilidade de sair cara e coroa no primeiro lançamento, depois cara e coroa, e depois cara e coroa, não é isso? Vamos supor que eu lancei a moeda duas vezes seguidas. Então, qual a probabilidade de sair cara e cara? Só tem essa chance aqui, ó. Cara e cara, aqui é cara e coroa, ó. Não serve, aqui é coroa e cara, e aqui é coroa e coroa. Eu só quero essa aqui, ó. Essa probabilidade é calculada como sendo meio aqui, porque a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é metade, 50%, e sair meio no segundo. E eu multiplico, então é o quê? Um quarto. Então, o probabilidade de sair cara e cara é igual a um quarto. Agora, é interessante, ó, que se você olhar aqui, ó, eu tenho quantas chances tem aqui? Eu tenho um evento, um cara a cara, sobre quatro eventos possíveis, ó. E a mesma coisa. Então, dá um quarto também aqui, ó. Tem um evento cara a cara, que eu quero um resultado favorável, que me interessa, dentro de quatro resultados possíveis. Então, veja que tanto desse jeito, quanto desse jeito, a gente calcula a probabilidade usando a regra do produto. Finalmente, então, aí, resumindo nessa ideia da moeda duas vezes, aí, ó. Repetindo aqui, ó. Cara e cara, cara e coroa. Então, cara e cara, cara e coroa. Coroa e cara e coroa e coroa. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Que dá quatro sobre quatro, que dá um. Então, a probabilidade total tem que ser um, né, no máximo aqui. Bom, a probabilidade de sair cara e cara é meio vezes meio, que dá um quarto. E a probabilidade de sair cara e coroa na sequência também é um quarto. E aí, só para finalizar, a gente, só para introduzir o conceito de variável aleatória discreta, né, o que é um x, uma variável aleatória discreta? É um valor inteiro que vai ser atribuído para uma certa, como vai se assumir como uma grandeza, um valor inteiro, como discreto, né? O nome discreto diz que é inteiro, vale zero, um, dois, três, até infinitos números. E, para cada evento, eu vou associar um número. Por exemplo, cara e cara. X é igual a dois. Se eu disser que x é igual a número de caras, eu vou dizer assim, x é número de caras. Então, x é igual a dois. Cara e coroa. X é quanto? É um. Coroa e cara. X é um. Tem uma cara aqui. E coroa e coroa? X é igual a zero. Então, vejam que esses eventos, cara e cara, cara e coroa, coroa e cara e coroa e coroa, podem se associar a números. Então, vamos pegar. O cara e cara está associado ao número dois, aqui embaixo. O cara e coroa e coroa e cara está associado ao número um. E o coroa e coroa, número zero. Então, essa é a ideia da variável discreta. Vê que aqui aconteceu um caso e aqui aconteceram dois casos. E aqui aconteceu um caso. Então, aqui também tem aqui uma distribuição. Então, a probabilidade de x é igual a um é calculada como sendo o quê? Dois. Tem dois casos em quatro, que é meio. Ou pode ser calculada também como sendo um quarto mais um quarto. Ou seja, por que isso? Porque cara e coroa e coroa e cara, esse evento tem chance de acontecer. É meio vezes meio aqui, que é um quarto. E aqui, meio vezes um meio, que é igual a um quarto. Só que como são duas chances de acontecer, eu somo esses dois aqui, que dá dois quartos, que dá meio também. Então, vejam que é assim que a gente aplica aí a regra da adição, né? E junto com a regra da multiplicação, nesse caso. E introduzimos o conceito de variável aleatório discreta, né? Que associa a um determinado conjunto de eventos números. Então, isso se facilita bastante aí na análise de distribuição de probabilidades. É isso. Espero que tenham entendido. E até a próxima aula.